Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Fortnite, eu sou o Char Shok E hoje, antes da gente cair de cabeça nesse vídeo, eu quero convidar vocês pra uma parada insana, tá? Se você sempre quis me conhecer, este sábado, no dia 11 de dezembro, eu estarei na frente do Parque Ibirapuera em São Paulo Às 15 horas, num evento chamado Parque Daqui Basta você pegar o Parque Daqui, escrever no Google Maps que você vai ter a localização exata Eu estarei lá das 15 até, sei lá, umas 18 horas, tá? Encontrando vocês, tirando foto, vai ter ação de palco, sorteio Então, se você sempre quis me conhecer e não teve oportunidade, agora é a hora, tá? Eu tô muito contente de poder reencontrar vocês E eu espero você lá, beleza? Então, se você é de São Paulo, aparece que vai ser irado, tá bom? Agora, vamos falar sobre o vídeo de hoje, né? É, claro, estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês quais as armas que eu estou utilizando no Fortnite capítulo 3 Como eu tinha dito no vídeo de ontem, se você não assistiu, clica aqui no card e assiste lá o vídeo que a gente falou sobre todas as armas Hoje é hora da ação, então eu puxei uma areminha e peguei as armas que eu considero as armas perfeitas do capítulo 3, tá? Então, se você gostar, dá o like, se inscreve no canal, apoia a gente com a tag choque SHOCK E, é claro, sem mais delongas, bora pro vídeo Vamos lá, então! Já estamos aqui dentro da partida Estava no nível 126 Como resetou os pontos de arena, eu tava ainda com 1280 pontos E até por isso a gente vai fazer aqui uma gameplay insana, você vai ver, tá? Eu não estou jogando agora, estou comentando por cima Porque essa partida aqui rolou muito tarde da noite, eu não poderia falar tão alto pra contar tudo o que eu tava pensando pra vocês Eu achei melhor narrar por cima, tá? Cara, eu estou caindo quase todas as partidas, né? Aqui no santuário Eu gostei muito desse lugar Eu sempre fico marcando aqui os... Os itens azuis Porque, como vocês sabem, dá pra matar o fundação com o arpão, né? Então eu sempre tento achar o arpão no início da partida, tá? Você vai ver que eu vou num lugar um pouquinho mais afastado Um cara já tenta me dar uma bala e não consegue, né? E, como eu disse pra vocês, eu não estou pegando 12s, tá? Eu estou jogando sem 12 Agora eu peguei, né? Só porque eu falei Mas é porque eu não tinha outra arma Então, óbvio que eu vou pegar uma 12 a ficar de picareta Mas logo você vai ver que eu vou dropar E se você quiser saber, tipo, a maneira que eu estou jogando no capítulo 3 Esse vídeo aqui, ele é perfeito pra isso Tá? Então no começo aí, ó Estou pegando loot Aquela coisa Eu vou pra essa casinha especificamente Porque tem esses baús aqui, ó Tá? E aí, ó Já achamos o nosso primeiro arpão Maravilha Primeiro não, né? O primeiro e único que a gente precisa E aí, você vai ver que, mano Eu já vou em linha reta É... Ó, achei outro ainda Você vê que eu estava com sorte mesmo Tá? Essas pedras aqui, elas são bem boas pra pegar material, tá? Especialmente na casual Que o negócio é mais lento Mas funciona, obviamente, na arena também Tá? Eu sempre pego um materialzinho E aí já vou direto pro fundação Pra tentar pegar a AR Mítica Porque, mano, você imagina Toda partida você jogar com a AR Mítica, pai Fica muito easy Ainda mais na casual que tem as... As barracas, né? A barraca dá pra você guardar a AR Mítica lá E pegar em outra partida Ó, nesse momento aí Eu só tô pensando que eu preciso achar uma submetalladora Né? Porque eu não tô me sentindo muito confortável Com as dozes desse capítulo Como eu disse pra vocês Beleza? Então vamos lá Tô dando aquela andada, né? Vendo se eu consigo tirar uma submetalladora Não consegui Vou gastar os curas-curas aí Curas-curas Pra não ter que deixar no chão E se eu não me engano Aqui a gente vai atrás do Fundación Tá? É... Às vezes, quando eu vou tentar arpar o Fundación Não dá tão certo Às vezes ele cai numa moita Então, eu não lembro exatamente como que aconteceu nessa partida Talvez tenha sido meio feio Mas no geral dá certo Tem vezes que eu sou solado pela Fundação? Tem Claro, né? Mas tudo bem O cara ali, ó Chama Cypher God Meu Deus Ó lá, já viu Fundação Então o que eu vou fazer é fazer uma rampa Uma dica aqui pra você é A rampa precisa ter pelo menos 6 andares Pra matar de uma vez só Tá? Nesse caso aí, você vai ver que não mata Ó, ele pega na borda Tudo errado Não dá nada certo Do jeito que eu queria Eu só tenho que tomar cuidado Pra ele não Tacar essa bola em mim Tá ligado? Beleza Às vezes acontece isso aí De ele ser atordoado E não ser eliminado direto Especialmente se ele estiver Perto de algum dos NPCs Lá que protege ele Então você tem que dar mais umas garfadas nele Tinha uns caras brigando lá Então tipo, eu tô meio aflito Porque eu quero descer logo Né? E pegar o rifle E aí acho que eu já pego o rifle E vou pra cima dele Porque né? Como a gente tá ali na baixa também Eu não tô muito apegado a Eu não acho que vai ser Um jogador muito fantástico Pra ser sincero Né? Tá misturado Pode ter um jogador fantástico Mas em geral Vão ser pessoas que Tão jogando meio na correria Até porque você não perde ponto Se É... Se você morrer, né? Você não perde ponto Pra entrar na partida Tá? Uma coisa que eu reparei também É que se você quer subir pontos de arena Ai, tomei de bala as costas É bom jogar agora Porque a galera tá se matando muito Ó, tem 37 vivos A partida tinha acabado de começar O cara me deu uns tiros Eu não entendi nada Zoou meu shield E aí o cara não veio pra cima de mim Como eu tava sem visão dele Eu falei, bom Deixa eu contornar pelo lado de fora Eu não sei nem se foi um player Ou se foi aquele bot Que protege o fundação Quando você elimina o fundação Eles ficam meio bravos com você E ficam atrás de você Beleza, mano Agora é hora Opa Houve um barulho aqui Epa Meu Deus do céu, Clebito Corta, Clebito Opa, voltamos Nossa, achei mó loot aqui Mó loucura Acho que eu vou até passar de nível Não, não vou Faltou 800 Talvez eu passe nessa partida Maravilha, mano 30 melhores Agora sim Agora vem um cara atrás de mim É hora da nossa primeira briga, né Finalmente tem 30 vivos só Eu não matei ninguém ainda Vocês veem Eu estou com a 12 Mas eu basicamente não uso ela Praticamente eu não uso E eu só estava com a 12 Porque, mano Eu Ai Olha lá Olha quanta bala passa Olha lá Estou na vida agora O cara me pressionando Mas eu peguei a submetralhadora do cara Então eu estou mais confiante agora O que eu vou fazer aqui É Ventar ele, né, mano Eu quero que ele cole na minha parede Tá ligado Beleza Acabou a bala de tudo Esse é o grande problema Desse jeito de jogar, né Você De tempo em tempo Você tem que ter um momento Para recarregar Tá ligado Então não caia na tentação De ir muito para cima do cara Se as suas armas estão descarregadas Então lá Carreguei as duas Aí eu estou tentando Usar a mecânica de deslizar também Para ganhar velocidade Às vezes Quando o cara segura muito E eu vejo que vai Eu vou ficar sem munição Eu tento Roubar a parede dele mesmo Eu basicamente roubo a parede E entro na box do cara Tá ligado Olha lá Acabou a munição Normal Recarrega Eu deixei ele pegar a parede E assim Isso que ele fez Não faz sentido Né Eu vou dar uma voltadinha só aqui Olha o que ele fez Ele não tinha vida Eu estava full shield Full vida O cara já tinha tomado bom de bala Aí ele resolveu entrar com tudo Na minha box Mesmo que ele acertasse Esse tiro de 12 Ele não me mataria Tá Na cabeça Ele não ia matar E aí ele dropou Uma das armas Mano Mais fortes do jogo A submersalhadora Lendária E assim Eu fico com o loot Que eu considero O loot perfeito Tá Se eu pudesse escolher Um loot Para jogar todas as partidas de arena Eu jogaria assim Ai choque Mas o pro Não sei o que Não está jogando assim Mas o buga Não está jogando assim Mas Tudo bem Moleque Eu acho que assim Cada um tem o seu estilo de jogo Tá ligado Depende do que funciona Para você Ó Para mim Olha isso aí Você viu o que eu acabei de fazer com esse cara Para mim não tem como não usar essa arma Irmão Não tem como Tá ligado Eu acho que assim Se eles derem um nerf Nas submetalladoras Ou eles buffarem as doses Eu voltarei a usar as doses Tá Mas no momento que o jogo está Agora No dia Que dia é hoje No dia 9 de dezembro Eu não acho Que vale a pena Você usar 12 Tá Sinceramente Aí Por enquanto Eu tenho 3 kills O primeiro que eu matei Foi quando eu tinha 30 vivos só Mas você vai ver Que daí Em diante Como eu estou Full loot Full material Eu só Ando WK total Aí eu escuto Um barulho Um passo E eu falo Mano Deixa eu esperar o brother Vamos ver se ele vai sair Escuto Escuto Nada dele Ele está em cima Eu falo Beleza Side jump Tentei quebrar ele Eu não sei onde ele caiu O impeto é dele Expando a box Recarregar Porque eu usei a sub Para entrar na parede O cara está atirando Não sei quem E aí eu falei Bom Acho que colou Um outro cara Aí caem Dois Dois lindinhos Olha eu dentro Da box dele O que eu faço Tem a menor chance O cara não consegue Buildar Aí vai vir o outro E eu estou Full Eu estou Full vida Com o shield Ele vai entrar Na box com tudo Não tem como Moleque O cara pode me acertar O tiro de 12 Ele acertou o tiro de 12 Talvez até na cabeça Porque deu mais de 100 E mesmo assim Não tem a menor chance De ele acertar o segundo tiro Se você caprichar na mira Então Às vezes você vai ficar Meio incomodado De jogar assim No começo É possível Se você não tiver Se você não tiver o hábito De mirar de SMG Mas se você insistir Um pouquinho Logo você pega Essa mira laser De console Tá Quando eu postei No tiktok Vi muito cara falando Ah de macro Ah L2 Mano não tem macro Nenhum irmão O bagulho é puro mouse E pura mira Então assim Não está difícil De acertar as balas Se eu estou acertando É porque não está difícil Tá Beleza 5 jogadores eliminados Eu consegui eliminar Esses dois Tem mais 15 Né Você vai ver De que Mano Aquele momento Que a gente começou A matar Tinha 30 Presta atenção Quantos jogadores Eu vou matar Desses últimos 30 Tá Eu ainda não estou Com a coroa aqui Isso é uma coisa Que eu queria também Nessa partida Eu lembro Achar a coroa Né Porque Eu quero Ganhar mais de 100 Partidas solo Pra ver o que acontece Com aquele Aquele emotezinho Que faz o novo Porque assim Tem dois algarismos Ali né Então Teoricamente Ele iria até 99 Eu queria saber O que acontece Quando você chega No centro Olha lá O cara me atirou Aí ele vem Ele se protege bem Tomou só um tiro E descarregou Minhas duas armas Então eu já tampei Já recarrego logo Ele Gastou a balada dele Agora Eu tento Mais um pente Não consigo Já Fecho E recarrego Presta atenção Como eu sempre faço isso Cuidado com a submetralhadora Pra não mexer ela Antes dela terminar de carregar Porque Parece que ela terminou Mas ela não terminou Agora o cara Se joga dentro da minha box E morre Sem nem me dar um tiro Velho Ele Ele foi maluco Ele gastou o pente dele Pra cair na minha box Atirando na minha escada Tá ligado E aí Ele caiu Sem munição nenhuma E eu tava com as duas armas Recarregadas Já Full vida Full shield Então era muito difícil Eu morrer ali E por isso Nem tomei dano Velho Basicamente Beleza 13 jogadores vivos Estamos com 6 eliminações Mano Por enquanto Você vê que são lutas Que praticamente Eu não perco vida Se eu perco A barra de shield Ali é muito Tá ligado Presta atenção Daqui pra frente Também nisso Quanto eu tô tomando De dano pelas fights Tipo O cara Quando eu vejo o cara Eu já rasgo ele Tanto Com essa Com essa MK7 Aí Que mano É uma luta desleal É eu Full vida Full shield Contra um cara Que não tá Nem com metade da vida Tá ligado Tá tendo um tiro Lá pras costas Eu resolvo dar uma olhada Né Porque Como eu falei pra vocês Eu vi que a safe Tava fechando E eu quero O máximo de eliminação Possível Porque eu já tô Full vida E full Full loot E full material Beleza É claro né Essas partidas de arena Aqui é muito no começo Ainda Então é uma partida Que assim Honestamente Acho que é mais fácil Que a minha partida casual Minha partida casual Só tem os Os campeão do mundo Lá Tá A minha e do patria Né velho O patria e eu A gente chora muito disso Porque mano Realmente as partidas Casuais É uma parada Insana Bom Eu tô olhando pra trás Porque eu imagino Que os jogadores Vão jumpar Alguém tem que jumpar Lá né Ou eles vão entrar Bem Sem vida mesmo Ó Eu vejo ele Jumpando ali E Dou um tiro no cara O cara morre Velho Putz Aí eu tento Quebrar o Jump né Mas o cara Consegue jumpar Eu Vamos ver Se a gente consegue Rasgar 23 23 23 Branco 15 15 Se eu tivesse um pad Eu teria ido atrás Desse cara Eu lembro nessa hora De pensar isso Mas tudo bem também Sem crise Um outro cara Usa fenda E aí eu quero que você preste atenção Como é bom de rasgar Os caras no ar Ó Olha isso Tomou 3 de 23 já Ok Perdi ele de vista É isso mano É rasgando todo mundo Vem Rasgando todo mundo O tempo inteiro Eu sinceramente Acho que não tá valendo A pena 12 Aí ó Aí um cara Tenta me atirar Vamos ver como é Que vai ser essa luta Se eu vou tomar Ó Tomei um tiro Beleza Ah eu tomei um tiro Das costas Se eu não me engano Beleza Aí eu sou bem rasgado Na verdade hein E vem vindo Outro cara De trás de mim Tem um atirando De cada lado Eu opto por sair Porque eu quero colocar eles Tipo um contra o outro Né E não obviamente Os dois contra mim O maluco tenta Aí eu vejo que ele tá Picaretando muito Eu só estouro ele Pra ganhar um tempinho Sem me curar Eu não quero jogar Com essa vida E aí eu consigo O que eu queria Que é botar um contra o outro E eu tenho um minutinho Pra me recuperar Aqui Aí Aí eu dou um misclick Eu não queria usar Esse cura cura Eu acabo Clicando errado Eu tinha mini né Na hora Ela fiquei brava Aí eu entrei na box Do escapuloso Mato ele Sem tomar dano Cai o outro Dentro da minha box Eu edito Saio Vou expandir no box Eu só quero recarregar E eu tô pronto Pra matar ele Aí eu coloco ele Dentro da minha box O problema é que eu erro A edição de escada 20 vezes Ele tá na vida Tá mal o menino Eu ainda tenho Mais cura que ele Eu vou recarregar As duas armas E provavelmente Não Eu vou com uma arma só É que eu não quero Que ele fique Com muito tempo Pra se curar Tá ligado Pensei em ir na picareta Não deu Aí ele saiu Todo bobão E eu consegui Completar na picareta Ali dentro Se eu continuar As picaretando Achei arriscado Porque eu não sabia Exatamente quanto Ele tava de vida Então beleza Agora eu consegui Pegar a coroa Maravilha Conseguimos pegar Também o desodorantinho Pra curar Eu vou pegar Os mats dele Ele tava Full metal Alguém Alguém me atira Eu não sei De onde Vamos tomar O shieldão Eu tô Meio fora Da safe Quatro melhores Já tem quatro Jogadores vivos Só mano Olha o tamanho Do círculo Beleza Minha ideia Aqui é ir Atrás daquele Cara Que Tentou me matar Ele resolve Subir em mim Eu tento Disputar o High Aí começa A tomar A bala Das bocas Aí eu acho Melhor descer Daí Porque tá Muito alto Tá ligado Então eu me Jogo na água Faço uma box Na água Pra poder rodar O O desodorante Beleza Show de bola O cara Desolve Cair do meu lado Eu ainda acerto Só 22 nele O que é uma pena Porque ele cai De uma maneira Muito maluca Ele é doidão Esse cara aqui Não faz sentido O que ele tá fazendo Tá ligado Ele pulou Na frente Da minha parede Sem build Sem nada Eu realmente Eu não entendi O que deu Na cabeça desse maluco Na hora eu lembro De pensar assim Mano Por que esse cara Fez isso Tá ligado Ele não sabia A vida que eu tinha Pô Não era que eu tava Fraco Nem nada E aí eu resolvo Nadar Mano Porque eu tô com medo Que tem um cara Lá em cima É arriscado um pouco Fazer essa nataçãozinha Ainda mais que eu tenho Todo esse material Mas como tá nas arenas Muito baixas Eu Eu deixei Que era Bom Aí eu pego a caçada Só de meme Porque tem eu e um cara Né Eu acabei de ver Que ele eliminou Esse El doco Eliminou o último Ali Então é 1v1 Vamos lutar contra ele Vamos ver como é que a gente Se sai 10 eliminações Eu já peguei Bastante ponto Nessa partida Eu acabo errando Todas as balas Só que eu vejo Que ele não percebeu Onde é que eu tava Então eu tento usar isso A meu favor Eu já tô dentro da safe Eu sei que ele tem que Sair dali E nadar Então Eu tento colocar ele Nessa desvantagem Eu espero Pacientemente Atrás da pedra Sem dar Informação De onde eu tô Na esperança Que ele saia Exposto De lá E que eu tenha Uma oportunidade De rasgar ele Porque depois que você Dá a rasgada inicial Aí fica muito fácil De finalizar o cara Com a submetralhadora Tá Então Ele faz o maior erro De todos Que é jumpar 25 25 Pronto O cara já tá na vida Tá mais ferrado Que tudo Por azar Eu não tenho um pad Tá ligado Mesmo tendo matado 10 jogadores Eu acho melhor Recarregar minha sub E eu vou correndo Pra cima do cara Ó Minha sub Não carrega Tá vendo Porque eu tô mexendo ela Aí eu caio Porque mano Eu não consigo carregar a sub Tá ligado Tem que esperar demais Pra carregar a sub Esse jogador aqui Era o melhor Que tava no lobby Dá pra ver Nitidamente Ele tinha matado gente Tipo ao longo Da partida inteira Eu consigo boxar ele Mas mesmo assim Ele escapa E sobe Aí eu erro Um pulo de escada Que seria importante Mas beleza Eu aproveito o tempo Pra recarregar Mano Eu ainda não recarreguei Eu tentei duas vezes Recarregar E não recarreguei Agora eu recarreguei E agora eu vou tentar Ir pro gran finale Porque eu sei que ele não tem vida Mano O cara tá miado Aí eu roubo a parede Ele tenta fazer aquela parada Da escada Pra me dar um tiro de 12 Mas as duas estão fracas Ele ainda erra o tiro Porque a visão dele também Fica comprometida Com aquele pulo aqui da escada E é isso Ele acaba não me dando Nenhum tiro Nenhum tiro E a gente consegue Eliminar ele Mesmo ele sendo um bom jogador E a gente acaba a partida Com 11 eliminações E sem usar a 12 A partida inteira Eu peguei a 12 lá no começo Por falta de uma submetralhadora Mas eu garanto pra você Que nas partidas Que eu tô jogando Se eu acho a submetralhadora Eu nem toco na 12 É uma maneira de jogar Funciona neste momento Em que as SMGs Estão muito fortes E as 12 Estão enfraquecidas E também fica aí O truque do Fundação Pra vocês Pra ter sempre A MK7 Mítica Facinho No jogo Só cuidado moleque Se você for lá em santuário A gente vai tretar Demorou? É isso aí Espero que você tenha gostado Desse vídeo Comente aqui Qual é o seu Seu setup favorito Quais são as armas Que você está gostando de usar Só se respeita Não xinga a mãe do seu amigo Que ela não tem nada a ver E é isso Um abraço pra vocês E tchau E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri